Olá, que bom estar com você! Nós temos um tema muito importante para conversarmos, que é referente ao mês da Bíblia. Setembro, na nossa igreja, marca-nos com a Palavra, a Palavra de Deus. E há 45 anos, nós temos um tema que cada ano nós vamos refletindo algo para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Este ano, de 2016, o livro bíblico escolhido é o profeta Miquéias. E olhando um pouquinho para trás, nós vamos perceber que cada ano nós temos um livro bíblico ou um tema diferenciado. Então, como surgiu, como começou o mês da Bíblia? Vamos voltar lá para Belo Horizonte, em 1971. A Arquidiocese de Belo Horizonte estava celebrando 50 anos de existência. E tivemos vários momentos celebrativos e, entre eles, começou-se um grande movimento com a Palavra de Deus, com a Bíblia. E dentro desse movimento, as irmãs Paulinas foram convidadas a ajudar a preparar algo. Então, teve carros alegóricos, uma grande exposição de Bíblias na rodoviária. E, além disso, começou-se os grupos de reflexões bíblicas, os círculos bíblicos. E, graças a Deus, a partir daquele momento, em 1971, há 45 anos atrás, não se parou mais em celebrar o mês da Bíblia. Primeiramente foi Belo Horizonte, Minas, o Leste 2, depois o Brasil todo, a partir da CNBB. E hoje se celebra, não só no Brasil, mas na América Latina e também em vários países da África. E como nós escolhemos, então, o tema ou o livro bíblico a ser trabalhado? Todo ano, a Comissão Bíblica Catequética da CNBB, juntamente com as instituições bíblicas, entre elas o SAB, nos encontramos e percebemos os grandes temas que nos envolvem nesses últimos anos, a partir do documento de Aparecida. Então, nós tivemos, nos últimos quatro anos, a temática dos discípulos e missionários. Então, na Evangelha de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Esses nossos próximos quatro anos, nós vamos ter, então, como um grande tema para que nele, nossos povos tenham vida. Este ano, no livro de Miquéias, o ano que vem, a primeira carta às suas salonicenses, depois teremos Sabedoria e primeiro João, que é uma grande temática, ou seja, na dimensão da vida, da vida em abundância nele, na pessoa do Senhor, ressuscitado que caminha conosco. O Senhor que faz a história com o seu povo. Estar com a Palavra de Deus é fazer essa memória dos que nos precederam, dos que caminham e daqueles que virão. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, ontem, hoje e sempre. O Senhor que faz a história. Legenda Adriana Zanotto